Olá, sou Gilberto Musto, consultor político há 25 anos, atuando com estratégias eleitorais no Brasil e na América Latina. Tenho o prazer de convidar você a estar em Belém do Pará, no curso de Marketing Político Mapa do Voto, de 16 a 18 de novembro próximo. Serão três noites incríveis, onde vamos falar sobre estratégias eleitorais, comunicação, mobilização e a conversão de votos pela internet. Faça questão da sua presença. Vamos fazer uma interação que será de extrema importância para você atuar no próximo ambiente eleitoral das eleições de 2016. Aproveite, faça sua inscrição agora no site aqui embaixo. Inscreva-se, garanta sua vaga, ou mesmo ligue para este telefone em Belém do Pará, na Escola do Conhecimento. A qualidade você já sabe. O ensino de primeiríssima. Instalações super confortáveis. E você, a pessoa mais importante do curso. Venha conosco, faça já sua inscrição e juntos estaremos trocando importantes experiências para as eleições 2016. Marketing Político, o mapa do voto. Novembro, de 16 a 18, em Belém do Pará. Aproveite. E você, a pessoa mais importante do curso.